Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram aí no título e na thumbnail, mano, lendária grátis, tá? Não só lendária, mas também personagens grátis são vários personagens grátis, mano, nos eventos aqui pra você entender como tá funcionando, mano, fica nesse vídeo até o final que eu vou tá explicando vamos trocar uma ideia, vamos dar minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho sobre isso então fica nesse vídeo aqui até o final pra vocês entenderem como que funciona e recadinho pra você que quer comprar uma conta do Codemobile ou pra você que quer vender sua conta Kong Contas é o camarada que eu indico, mano, parceiro do canal aqui, ó o Instagram dele, kong.contas, tá? São várias contas com lendária, com arma mítica, mano você pode tá escolhendo o passo de batalha, são várias opções aqui, ó e mano, confiável, tá rapaziada? Tem parceria aqui com o canal e pra você que quer comprar ou pra você que quer vender, mano, fala que você viu aqui no canal do Asis Games, tá? você vai ter condições especiais, pra quem falar que veio pelo meu canal, pelo canal do Asis Games tem condições especiais, desconto, mano, troca ideia com o Kong lá, confiável, tá? eu super indico o melhor do cenário pra você tá comprando com segurança, beleza? então, rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui no Call of Duty da Garena, mano pra quem não sabe, são várias versões aí do Call of Duty eu tô explicando pra vocês como funciona e esse aqui que eu tô que eu tô jogando aqui, que eu tô nele agora é o Call of Duty da Garena, mano e eles simplesmente meteram uma lendária grátis, mano e não é skin é... por tempo limitado é skin permanente, lendária grátis permanente, mano tem esse evento aqui, ó, Love Story, tá? que vai tá dando essa skin totalmente grátis, mano entrando aqui, ó você precisa fazer algumas missões aqui basicamente você faz algumas missões vai pegar uma moedinha aqui pra trocar pela lendária grátis, tá? que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó é este evento aqui, meu parceiro vai dar simplesmente a skin da S36, tá? eu vou deixar uma foto aí pra vocês, tá? da arma, mas vamos tá reagindo na gameplay que eu vou mostrar pra vocês que arma é essa como funciona eu vou mostrar também o efeito dela, tá? então, eles vão dar simplesmente uma lendária totalmente grátis, mano e não só isso, rapaziada vamos... e aqui, mano, ó e nesse evento aqui também tem mais uma arma épica, tá? que é uma M4 LMG é... não vai carregar aqui, mano não tá carregando porque como eu tô de VPN então demora muito fazer o download, tá? é... mano, tem mais eventos aqui, ó vamos conferir aqui alguns eventos aqui estão no global mano, olha esse evento aqui que vai dar essa skin da Battery totalmente de graça, mano essa... essa skin da Battery que é do dia dos namorados, mano ela vem junto com a S36, tá? a roleta da S36 olha isso, mano que coisa maravilhosa maravilhosa essa skin é muito bonita, mano e vai tá vindo grátis aí pra Garena, mano mano... é... vamos lá vamos continuar aqui deixa eu terminar de mostrar pra vocês depois a gente vai trocar uma ideia, beleza? é... esses eventos aqui já tem no global também mano, tem um evento aqui do Firebreak também é... grátis, tá? que é esse evento aqui, ó esse aqui, ó mano, ó vai ter skin aqui, ó da M4, tá? tem a skin do Firebreak, tá? é... como eu falei pra vocês vai demorar muito pra fazer o download eu acho que nem faz, mano porque como eu tô de VPN mas olha isso, mano que evento recheado de skin grátis, rapaziada é isso tudo pra Garena, mano é isso tudo pra Garena além de caixas e cupom, tá ligado? e... bom aqui basicamente é só isso basicamente é só isso aqui neste evento, mano olha só que coisa interessante esse evento aqui da Garena rapaziada, é o seguinte, mano esse vídeo aqui, ó vamos tá reagindo mostrando pra vocês a roleta quando veio esse vídeo aqui é do Montalvão, tá? a gameplay do Montalvão na época que veio essa roleta e vou trocar uma ideia é... falar algumas coisas aqui do que eu acho sobre isso, mano e... tem um lado bom e um lado ruim, tá? isso na minha opinião o lado bom, mano é... porque se veio pra Garena, mano pode ser que venha pro Global também, rapaziada mano pra quem não sabe existem várias versões do COD Mobile, tá? vou falar algumas aqui é... tem a versão chinesa, tá? tem a versão da Garena que é essa que eu mostrei pra vocês se eu não me engano acho que tem a versão da Coreia, coreana e vietnamita, mano e essas versões são meio que ao mesmo tempo que elas são unificadas elas são individuais não sei se vai dar pra vocês entenderem porque o que que acontece na maioria das vezes quase tudo chega pra todas as versões por exemplo passe de batalha as atualizações, tá? roleta é... loot box porém, mano alguns itens podem ser exclusivos como esse que vocês estão vendo aí dessa roleta é... ela tá vindo grátis pra Garena, tá? mano, o COD chinês eu já cansei mano, foram várias skins se eu não me engano acho que já deram três skins de lendária grátis mano são... eu acho que são três armas, tá? é... essa informação não é muito precisa mas, mano já deram várias armas pro chinês, tá? pro COD chinês agora pro COD da Garena essas recompensas, mano esses eventos que estão sensacionais sensacionais e pro Global, mano a única coisa que veio lendária grátis permanente lembrando, mano é permanente isso daqui, tá? não é... não é temporada não é permanente a única lendária, assim de arma que veio pro COD é aquele... aquele operador que eu acho que é de água, né? o purificador de água, mano e veio também aquela lendária por tempo limitado, né? se eu não me engano foram três dias que foi uma frustração também e o Global nunca nunca, nunca, nunca nunca liberou uma arma lendária, mano é... grátis, tá? permanente nunca, nunca quem sabe quem sabe o pessoal do Global vendo isso, mano eles não pensam mano, liberam liberem aí uma lendária pode ser que venha pode ser que venha pode ser que não venha pode ser que não venha bom é... e se vier também, mano e tem aquela frustração lado ruim se vier por exemplo essa arma lendária aqui se ela vir grátis o pessoal que pagou na época vai ficar frustrado porque pensa você pagou naquela época conseguiu a lendária e depois ela vem grátis é meio que uma frustração eles estão liberando aquela lendária lá de prestígio é... aquela lendária de prestígio que você precisa zerar três roletas, mano três roletas pra você conseguir e outra e nem... e não é skin exclusiva também não eles pegaram uma lendária que já tem no jogo tá? e modificaram ela beleza? e não é skin exclusiva também não tá? é uma skin que já vem eles modificam ela e coloca lá como recompensa beleza? 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 anotar ? o o tchau 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 O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.